A partir de agora você vai curtir um paredão, dois dias, segura É meia noite eu largo o plantão, sexto é dia de curtir Botei a beca, lancei um cordão, e o tio antigo que faz as piranhas fugir Mas tem uma mina que não me queria, hoje fazia tudo pra jogar pra mim Senta pra mim, pica pra mim Toca o teu forte, cheio do malote, sede no pote Eu tô no corre, ela se envolve, ela se envolve Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta, é sem bundão Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta, é sem bundão Então vai Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta, é sem bundão Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta, é sem bundão É meia noite eu largo o plantão, sexto é dia de curtir Botei a beca, lancei um cordão, e o tio antigo que faz as piranhas fugir Mas tem uma mina que não me queria, hoje fazia tudo pra jogar pra mim Senta pra mim, pica pra mim Toca o teu forte, cheio do malote, sede no pote Eu tô no corre, ela se envolve, ela se envolve Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta, é sem bundão Paragem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta, é sem bundão Paraagem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta, é sem bundão Paraagem direta, reta, não vai ter conversa, mulher Já tô sem cueca, encosta, é sem bundão Se inscreva no canal.